Vamos lá pra Tupã, vamos enquanto ainda não tem tanto pedágio, porque daqui uns dias vai ficar caro, rapaz. Vamos lá conhecer a biblioteca, o acervo para cegos. Roda! Leitura com as pontas dos dedos. Eu choro. Aldemir tem 31 anos e nasceu com deficiência visual, mas não enxergar nunca o impediu de buscar o conhecimento. Desde criança, aprender a ler em braile, o método que utiliza um sistema de pontos em alto relevo, permitiu que o jovem concluísse o ensino médio e chegasse até a cursar a faculdade de jornalismo. Para ele, ter à disposição livros, como Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que ele acabou de ler um trechinho pra gente, é sinônimo de independência. Se meu fofo livro do braile é ver ou áudio ou alguém lembra pra mim. Quer dizer, com o braile você tem independência, você pode ler a hora que você quer, no ritmo que você quiser. Sim. Maria Helena também ficou encantada com o acervo em braile da Biblioteca Pública de Tupã. Ela, que preside o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, afirma que iniciativas como esta mostram, na prática, que a acessibilidade vai muito além da construção de rampas de acesso para cadeirantes. A acessibilidade não é só, como você disse, rampa, sabe, ou até um ônibus acessível, é todo o entorno, sabe. A acessibilidade, ela é a autonomia integral da pessoa com deficiência. Para estimular a leitura e facilitar o acesso dos deficientes visuais, os livros em braile ficam bem na entrada da biblioteca, que conta com mais de 40 mil livros no acervo geral. Segundo a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, não há um número preciso de quantos deficientes visuais vivem na cidade, mas certamente muitas pessoas já estão se beneficiando desse material. Isso daí vai ser muito útil para a cidade de Tupã, porque nós temos muitos deficientes visuais aqui. E tendo este acervo, vai dar acessibilidade para esses deficientes utilizarem. E vai ser de muito bom proveito, porque muitos querem se aperfeiçoar, estudar, e não tem como. O acervo em braile da Biblioteca Municipal conta com aproximadamente 100 títulos da literatura nacional, internacional e infanto-juvenil. O projeto foi criado há cinco anos e, aos poucos, a procura por esse tipo de material tem aumentado na cidade. É um trabalho constante nosso, da Secretaria de Cultura, em realmente estar sempre pesquisando, tentando fazer parcerias. E esse acervo foi realmente uma grande parceria. Parte desse livro foi doado por uma ONG, a outra parte a Prefeitura acabou adquirindo, realmente com esse intuito de fortalecer cada vez mais essa questão da inclusão aqui em Tupã. Esse é um dos papéis fundamentais da própria biblioteca, não só de Tupã, como do Brasil inteiro. Realmente fazer com que o acervo esteja disponível para todas as pessoas. Quando eu falo todas, realmente são todas, inclusive as pessoas com necessidades especiais. Para nós é uma honra muito grande ter esse acervo em braile. Lembro também que existe um acervo em audiobook, da qual essas pessoas podem se dirigir até a biblioteca municipal e podem fazer uso. Para ter acesso ao acervo em braile, é só se cadastrar na biblioteca, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. O procedimento é muito simples. A pessoa que tiver interesse em pegar algum desses materiais, seja livro, seja audiobook, seja mesmo a obra em braile, que vem até na Secretaria de Cultura, munido de um documento, geralmente o RG, que aqui vai ser feito um cadastro, vai ser tirada uma foto na hora e a pessoa já está automaticamente habilitada a fazer essa retirada desses livros. O único detalhe é quando a pessoa é menor de idade, tem que vir com os pais.